A Polícia Civil do Piauí está dando cumprimento a 13 mandados de prisão em Teresina. Até o momento, 8 pessoas já foram presas. Ao vivo, a Gorete Santos tem as informações para a gente sobre essa operação. Oi, Gorete, bom dia. Bom dia, Nath. A você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Nós estamos aqui no auditório da Delegacia Geral, para onde estão sendo trazidos os presos. Lembrando que essa operação, na verdade, começou ainda ontem, quando foram presas 5 pessoas. Na manhã de hoje, portanto, já 3 prisões. A gente vai conversar agora com o gerente de policiamento metropolitano, delegado Sebastião Alencar, trazendo mais informações. A maioria desses alvos, a totalidade deles, pelo crime de roubo, delegado. Mas há outros crimes também imputados a alguns desses presos. Bom dia. Bom dia. O foco inicial de respeito ao programa de combate ao roubo, instituído pelo delegado geral. Nesse sentido, estamos implementando, desde ontem, a operação policial, no sentido de dar cumprimento a 13 mandatos de prisões, sendo que esses mandatos estão relacionados, notadamente, ao crime de roubo e furto, embora tenhamos hoje tido um flagrante de droga, de tráfico de droga, e um caso de homicídio, sendo cumprido um mandato também para homicídio. Inclusive, esse caso de homicídio trata-se de um preso que estava no... O mandado de prisão dele, na verdade, veio do Distrito Federal, condenado a 30 anos de prisão. É verdade. É um mandato de... uma sentença transitada em julgada, que foi colocada no Banco Nacional de Mandatos de Prisões, e conseguimos localizar em Teresina, e hoje foi dado um cumprimento a esse mandato. O senhor falava a respeito desse programa de combate aos roubos aqui na capital. Que outras atividades estão sendo desenvolvidas nesse sentido? É, nós... esse programa visa, especificamente, combater os crimes patrimoniais. Vamos implementar operações policiais, blis, uma ação integrada, operando todos os bancos de dados disponíveis à Polícia Civil, no sentido de identificar e coibir de forma veemente essa prática delituosa em Teresina. São operações que envolvem vários distritos policiais? Nós vamos envolver todos os distritos policiais de Teresina. Hoje, trabalhamos com seis distritos policiais, 30 policiais, mas envolve todas as unidades policiais da capital, também integrado com a Polícia Militar, que certamente colabore muito na execução desse programa. Houve apreensão de drogas também com algum desses presos? Nós tivemos um caso agora cedo, onde, ao cumprirmos um mandato de roubo, localizamos uma quantidade razoável de drogas, e está sendo conduzida à central de flagrante para os procedimentos legais. Os outros cinco mandados, então, ainda estão sendo cumpridos neste momento? Todas as equipas ainda estão nas ruas, e vamos dar cumprimento até o final do dia em todos os mandados. Muito obrigada, então, delegado Sebastião Alencaile, que é gerente de policiamento metropolitano aqui da capital. A gente tem aqui na delegacia geral, na audição, na auditória, apenas dois desses oito presos, desde o dia de ontem, portanto, foram cinco ontem, aquele que baixou a cabeça agora, portanto, era o preso que tinha mandado de prisão do Distrito Federal, trata-se de Haroldo Carlos Dias da Silva, e já tem uma condenação por 30 anos de prisão pelo crime de homicídio. Nádia?